Depois de terminar a primeira fase do tratamento de radioterapia em Cuba, o presidente Hugo Chávez está de volta à Venezuela. Já no Palácio Miraflores, ele falou sobre a transição para a democracia socialista e alertou sobre as ações dos grupos da oposição. De volta à Venezuela, o presidente Hugo Chávez disse que se sente em ótimas condições de saúde depois de terminar o primeiro ciclo de radioterapia realizado em Havana. E continuamos no sábado, cinco mais. Bem, é um plano científico muito sério e com uma grande experiência acumulada em Cuba, uma boa tecnologia. Eu resisti muito bem, graças a Deus, ao tratamento nessa primeira jornada e esperamos que assim sejam as próximas. O presidente Chávez, em pleno exercício das funções, anunciou as primeiras diretrizes do novo plano Simão Bolívar 2013-2019, para concluir com a transição ao modelo socialista. Para a próxima etapa, esses são rascunhos. Até agora estamos chamando de economia pós-rentista, pós-capitalista e pró-socialista. Isso dá mais precisão. Esses termos, essas categorias dão mais precisão. Não é o mesmo dizer modelo produtivo socialista, que iria enfocando com maior precisão no campo da transição. Chávez também fez um alerta sobre os atos de violência realizados por alguns setores da oposição, diante dos ataques contra jornalistas alternativos de meios públicos e das provocações em regiões populares. Não tem limites, não tem nenhum princípio ético. Lamentavelmente, é a oposição que temos. É muito lamentável, mas bem, é o que temos. Então é preciso estar alerta. Além de tudo, o que já estamos fazendo, temos que ficar de olho. Ficar de olho nessas manifestações que já estão saindo com força dos campos opositores e dos contatos internacionais deles. O presidente Hugo Chávez anunciou que este sábado volta a Cuba para o segundo ciclo de radioterapia e que está analisando junto aos médicos a possibilidade de cumprir o terceiro ciclo na Venezuela.